Fala, meus queridos! Hoje eu vou mostrar pra vocês como se livrar daquelas maleditas chamadas que toda hora vem incomodar a gente. Então, fica de olho... Ai, desculpa, a gente corta. Caraca, brincadeira, mano. Alô? É ele? Pra quê? Não, querido, não. Não, não quero, cara. Por que não botar mais ponta, mano? Tem vezes que é bem inconveniente que você fica recebendo um monte de ligação de tu quanto é operadora de telemarketing, né? Então eu vou mostrar hoje uma alternativa bem bacana que foi criada recentemente por uma exigência do Procon, que é o Não Perturbe. E vou mostrar pra vocês o passo a passo de como usar o serviço pra acabar de vez com esse tormento. Pra se cadastrar, é muito fácil. É só você ir no site nãomeperturbe.com.br. Quando chegar lá, você vai ver que vão ter três círculos. Consultar, solicitar bloqueio e solicitar desbloqueio. Vai em solicitar bloqueio que ele vai te mandar pra uma tela ali de login, que se você já for cadastrado, beleza. Você bota teu login, tua senha e vai pra conta. Se não, você vai ter que se cadastrar. Que ali embaixo tem um pedacinho que tá cadastrar login ou criar login. E aí você clica nele que o resto do processo é mamão com açúcar. É só você colocar o CPF, teu nome, teu e-mail e pimba. Tá feito, gente. Pode correr pro abraço. Só não esquece que você tem que ir depois no seu e-mail pra poder confirmar e validar a sua conta. Ó, uma informação importante. Só é possível cadastrar os números que você seja realmente o dono. Isto é, gente. Aqueles que estão ligados com o seu CPF, filhão. Ó, tá lá. Ó, depois que você tiver feito seu cadastro bonitinho, chegou o momento de bloquear as tão indesejadas chamadas. E aí, quando for feito o login, o site vai pedir um número pro qual você quer bloquear as chamadas. No caso, o seu. Depois vão aparecer todas as operadoras que você pode bloquear. E aí, tanto faz, se vai ser só a sua ou todas que estiverem disponíveis na lista também. Se você quiser logo se livrar de estresses futuros. Lembrando também, gente, que o bloqueio, ele não é imediato. Ele demora uns 30 dias a partir do momento da solicitação. Então, meu filho, tenha paciência. Ah! Não! Não! Que saco! Que saco! Agora, se você não quiser esperar os 30 dias, lá na sua loja de aplicativos, provavelmente tem algum que serve como solução imediata. O mais famoso deles é o Sync.me, que tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS. E ele é bem tranquilo. Você só faz um pequeno cadastro ali, coloca o seu número e ele já tá pronto pra uso. Ele vai fazer o trabalho dele, que é não deixar que os outros te deem trabalho. É isso, meus chegados. Eu espero, do fundo, desse meu velho coração, que as dicas que a gente deu aqui resolvam os problemas de vocês e que ninguém receba essas ligações indesejadas. E, ó, fica sempre ligado aqui no canal, porque tem sempre coisa bacana. Baixa o app do Zoom pra poder sempre pegar preço bacana e beba muita água pra você ficar com a saúde sempre bacana. Um beijo, fui. Tchau, tchau.